Música É a abertura oficial do Natal Luz de Ribeirão Preto, promovido pela Cirfe e chegada do Papai Noel. Música Antônio Carlos Maçoneto, presidente da CI, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a Cirfe. Antônio Carlos, hoje nós já damos o pontapé inicial no Natal Luz de Ribeirão. Sem dúvida, estamos aqui ansiosos com a chegada do Papai Noel, que deve chegar por volta das 8h30 e realmente é o início de todas as festividades com relação a essa data mágica que é o Natal. A partir do recebimento das chaves da cidade pelo Papai Noel, ele sairá rumo à árvore de Natal que tem aqui na outra praça, na Carlos Gomes, e vai já acendendo todas as lâmpadas existentes, tanto na praça como automaticamente serão acesas as luzes da 9 de julho, da Barão, da São Sebastião. E a campanha de Natal da Cirpe? É, para dar um incentivo aos comerciantes das lojas de rua da cidade de Ribeirão Preto, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto está promovendo o Natal premiado, que corresponde à entrega de 10 prêmios, sendo o principal deles um carro Chery. A cada 100 reais em compra, o comprador ganha um cupom que entregará nas urnas existentes nas lojas. Mas além do carro, tem outros vários prêmios, TV, tem moto... Sim, o segundo prêmio é uma moto, depois nós temos televisões, câmeras fotográficas e tablets. Ao todo, quantos prêmios são? São 10 prêmios. E o Natal a Cirpe está deixando a cidade muito bonita, porque estamos esperando esse centro ficar mais bonito, né? Com certeza, a gente aposta nisso, infelizmente não deu para terminar todo o calçadão ainda, mas a gente está aí correndo atrás para que Ribeirão Preto realmente nos dê um Natal iluminado e com muita saúde. Obrigada e Feliz Natal e Ano Novo. Para vocês também, Deus. Marcos de Almeida, gerente de marketing da Coca-Cola Andina, Ribeirão Preto. Marcos, você é sempre parceiro da CI nessa chegada do Papai Noel no Natal Luz de Ribeirão. Sim, a gente tem essa parceria, oficialmente abre-se o comércio hoje, na parte noturna. E a gente tem essa caravana com o Papai Noel, temos também esse projeto da casa, aqui bem localizado. Temos também a árvore, que hoje também será iluminada. Esse ano temos um projeto novo, que são as esferas também, muito bacana. Então vale a pena o Ribeirão Pretano visitar o centro. E a casa do Papai Noel, ele fica aí o dia todo? Fica, ele fica o dia todo, agora ele vai até o Natal aí. É um projeto bem interessante, bacana, dentro dele é decorado com motivos natalinos evidentes, mas com bastante retratos retrô, peças retrô, da história da Coca-Cola, do Papai Noel. Acho que vale a pena ser visitado, ser conferido. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Aldo Fernandes, superintendente da Coca-Cola Andina Ribeirão Preto. E aqui, nós estamos na frente da árvore, da linda árvore, da Coca-Cola, né? Acabou de ser acesa, né? Pelo Papai Noel. E é o nono ano já que a gente está participando desse evento. Esse ano com uma série de novidades, né? Os globos, as esferas, as estrelas foram renovadas. Então, realmente, é uma grande novidade para a cidade e na abertura do comércio, né? Hoje o comércio abre à noite e isso já marca a data, como vem fazendo na tradição, já há nove anos. Tá bom. Feliz Natal para você, para toda a sua família e feliz ano novo. Obrigado. Para você também, os teus telespectadores, toda a sua família, tuas filhas. Que a gente tenha realmente um Natal cheio de alegria, cheio de paz e convívio familiar, com os amigos e que a gente possa, com chave de ouro, já abrir 2015. Que a gente possa, com chave de paz e convívio familiar, E aí E aí E aí Amém. Amém.